Não consigo ter paz. É, galera, assim começa aí uma mensagem dita pela amante aí, né, do André Marinho, ok? Pessoal, vamos trazer aqui nesse vídeo uma atualização dessa notícia. Essa notícia aqui aí realmente veio como uma grande explosão depois do Power of the Cup Brasil 2019, uma vez que o casal saiu de lá e tudo veio à tona. É, tudo mesmo, né? Essa traição do André Marinho com a sua esposa, Drica Marinho, por nada mais, nada menos que cinco anos. Inclusive, né, essa amante dele teve um filho de sete meses, né? E a criança é claro que não tem nada a ver com isso. Eu, inclusive, no outro vídeo perguntei pra vocês aqui se vocês perdoariam uma traição de tanto tempo. Eu procuro muito entender as pessoas. Claro, nós somos humanos, mas realmente cinco anos é muito tempo, né? Um casamento, sofre uma crise, a pessoa às vezes pensa uma bobagem ou até mesmo faz. É uma coisa, mas é muito tempo. Eu mesmo namorei seis anos, o máximo que eu tive de relacionamento meu. E é muita coisa. Imagina você ser amante de alguém por cinco anos, né? E eu, particularmente, a princípio, realmente não perdoaria. Não, na verdade, não a princípio não. Vou ser sincero. Não perdoaria. Não tem como perdoar uma traição de cinco anos, na minha opinião. Vocês emitam a sua aqui. Vocês acertariam? Sim ou não perdoariam? Sim ou não? Comenta aqui. E nesse vídeo aqui agora, vamos dar um resumo de tudo o que aconteceu e trazer aí o que a disse, né? A amante do André Marinho, ok? A Drica, vamos relembrar aqui, que usou as suas redes sociais para poder dizer tudo o que estava acontecendo. E por um ponto final no seu casamento. Eu não queria mais expor esse assunto, mas como meu relacionamento foi exposto tanto no programa quanto fora, precisava falar. Isso estava me angustiando muito. Eu soube de algumas coisas um dia antes de ir para o confinamento numa live. E ele falou que tinha desconfiança de ter uma filha com tal nome de um caso que teve sem importância. E foi só isso que minha nave queria ficar comigo. Eu não desconfiei de nada, porque ele é cantor e viaja muito. Inclusive faz muitas turnês no sul, disse ela. Agora que a nossa felicidade no programa incomodou muito, ninguém quer se expor dessa forma e ver a família sofrendo. Nós não estávamos mais juntos, mas só peço respeito, porque já estava sendo muito difícil para ambas as partes e não quero que seja ainda mais difícil para a família dele. Minha família e meus filhos, obrigada pelo carinho. Isso foi o que ela disse, né? Porém, durante um relato feito para a colunista Fábio de Oliveira do jornal O Dia, a Tailane Peixoto, que seria amante do André Marim, resolveu contar seu lado da história. A minha vida virou um inferno, não consigo ter paz, as pessoas estão me atacando, eu era solteira, sempre fui, eu não destruí família de ninguém, disse ela. É óbvio, né? Porque todo mundo hoje tem rede social e aí a galera realmente vai com tudo. Eu particularmente nesse caso deletarei a minha por uns tempos, né? Porque ninguém merece também ficar escutando coisas de todos os lados, né? Porque hoje todo mundo se acha dono de tudo e quer falar o que quiser. Ou seja, né? E nesse caso é melhor a gente se conter e deletar pelo menos por um tempo até a poeira baixar. E vocês, o que acham dessa história toda, né? É bem complicado, né gente? Olha, é bem complicado tudo isso. Mas eu acho que o casal vai voltar, ok? Porque ela disse que estava indo a pensão em tudo, etc. Não sei não, eu acho que a Drica vai acabar voltando para o André Marim perdoando tudo isso, né? Vamos aguardar para termos certeza. Porque quem quer terminar mesmo, fala, acabou e pronto. E ela deixou ali uma dúvida no ar, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e colocaremos aqui. E vocês, o que acham disso tudo, hein? O que você acha da atitude dele, da atitude da esposa, da atitude da mãe, de que ela falou? Comenta aqui.